Você está ouvindo o Eco Tributário, seu podcast com as novidades mais importantes que aconteceram na última semana, nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Esse programa está disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud, Deezer e Amazon Music. Um oferecimento EcoNet Editora, a informação por completo. Bom dia para você que está nos ouvindo. Está no ar o Eco Tributário. Muito obrigada pela sua audiência e seja bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Mariana Dal Negro e apresento seu podcast semanal para todo o país. Já pegue seu cafezinho, se ajeite confortavelmente, que hoje vamos conversar sobre um assunto bem interessante que tem sido muito perguntado em nossa consultoria. Contribuições assistenciais e sindicais. E para falar sobre esse assunto, convidamos a Juliana Gonçalves, que é analista técnica da consultoria trabalhista e previdenciária aqui da Econet e que vai esclarecer várias dúvidas que estão pairando sobre esse assunto. Sem mais demoras, vamos lá! Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada por aceitar nosso convite. O prazer é o meu, Mariana. Vamos começar com uma contextualizada básica, né? Para quem não sabe exatamente do que a gente está falando. Ju, o que são essas contribuições assistenciais e sindicais? Tem muita gente que acaba confundindo as duas coisas, né? Você pode contar para a gente o que é cada uma dessas coisas? A contribuição sindical é uma das principais fontes de renda dos sindicatos. Sejam eles os sindicatos patronais, que representam os empregadores, e o sindicato dos empregados. Já a contribuição assistencial, ela tem um cunho, como o nome já diz, de assistência e de negociação. Ela dá poder de negociação e dos sindicatos gerirem as suas atividades. Entendi. Então, qual que é, na prática, a diferença entre a contribuição sindical e assistencial? A contribuição sindical, ela é usada para diversas finalidades do sindicato. Então, ela faz o custeio geral do sindicato, das despesas do sindicato. Entendi. Ela é distribuída entre federação, confederação e o próprio sindicato. Então, uma parte dessa contribuição vai para cada uma dessas entidades. Já a contribuição assistencial, ela é voltada para as atividades do sindicato em si. Ela auxilia no custeio das negociações coletivas, ela auxilia com relação a benefícios fornecidos ao sindicato, diretamente para os seus filiados, para os seus associados. Então, assim, quem paga essa contribuição precisa ser filiado ao sindicato ou não? Isso é uma coisa dos trabalhadores em geral? Como que funciona essa questão? Certo. A contribuição assistencial, ela deveria ser voltada apenas para os associados, para os filiados ao sindicato. Quando nós temos uma atividade empresarial, ou quando nós temos empregados registrados, obrigatoriamente, o empregador, ele deve fazer o enquadramento sindical. Ele deve buscar o sindicato que mais tem a ver com a sua atividade principal. Entendi. Quando é feito o enquadramento sindical, obrigatoriamente, empregado e empregador vão seguir aquela entidade de classe. Empregador seguindo o sindicato patronal e empregado seguindo o sindicato dos empregados. Todos relacionados à mesma atividade, só que um representando o empregado, outro representando o empregador. Então, são sindicatos diferentes. Exatamente. Entendi. São sindicatos diferentes. Aham. Uma característica a mais é, além de eu ser obrigatoriamente enquadrada em um sindicato, eu posso me filiar àquele sindicato e participar ativamente das atividades dele. Participar das assembleias, participar das votações, ter benefícios diferentes, como uma assistência médica, um desconto, de repente, em algum curso, alguma situação que vá além da mera... Do mero... Da passividade ali. Eles são ativos ali dentro. Exatamente. Além de seguir aquela convenção coletiva que vale para todos, ou o acordo coletivo que serve para todos, eu posso ter benefícios a mais. Entendi. Aquelas associações recreativas, enfim, benefícios que vão além do que está no instrumento coletivo. Quando nós falamos de uma contribuição assistencial, a intenção do sindicato é que garanta aos seus associados, aqueles filiados, esses benefícios a mais. Por isso, essa contribuição, ela não pode ser obrigatória e imposta a todos os empregados. Entendi. Ela serve para aqueles empregados que têm interesse em se filiar, que têm interesse em se associar àquele sindicato. Então, eles escolhem se eles querem ou não pagar essa contribuição, sendo ou não filiados. Exatamente. Então, tem como o trabalhador se opor a esse pagamento. E como que ele faz isso? Depende de cada entidade de classe. Algumas convenções coletivas determinam que o empregado deve fazer uma carta e entregar diretamente ao sindicato, se opondo a essa contribuição. Outros autorizam que essa carta também seja feita de próprio punho, seja entregue ao departamento pessoal da empresa, e a empresa vai entregar todas essas cartas ao sindicato. O que é muito importante é que o sindicato precisa abrir um prazo razoável para o empregado entregar essa carta de oposição. Então, ele só faz essa carta se ele não quiser pagar. Se ele quiser pagar, ele não precisa fazer nada. Vai ser descontado automaticamente do salário dele, é isso? Exatamente. E é essa a principal alteração que veio com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Antes dessa decisão que aconteceu em setembro, todo o desfecho dessa decisão em setembro, quando nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, a legislação passou a prever que seria o contrário. O empregado deveria manifestar o seu interesse em fazer a contribuição, em ter o recolhimento dessa contribuição assistencial, ou a contribuição sindical que antes era obrigatória, né? Ela era recolhida em março, né? Obrigatoriamente era descontado um dia da remuneração do empregado. Com a reforma trabalhista, em 2017, o empregado passou a ser obrigado a formalizar por escrito antecipadamente se ele aceitava ter esse desconto na sua folha de pagamento. Entendi. Então, era o contrário. Se ele não manifestasse o interesse na contribuição sindical... Não seria descontado. Não seria descontado. Isso seria um problema para os sindicatos. Seria. Porque eles recolhiam menos do que se a pessoa só... Se ela não quisesse, ela fizesse a carta, é isso? Exatamente. Então, todos aqueles que não se manifestavam, automaticamente não aceitavam a contribuição sindical. Seja a sindical ou até mesmo a assistencial. O que é bom fazer um parâmetro aí, um parênteses aí, é que aqueles empregados que tiveram interesse em se associar, em se filiar ao sindicato, sempre existia um entendimento de que eles não teriam direito à oposição. Porque, afinal, eles quiseram se associar. Eles quiseram se filiar. Foi uma escolha deles. Exatamente. Então, entende-se que todas as contribuições que eram impostas pelos sindicatos, eles estavam aceitando. Sim. Teriam conhecimento de quais seriam elas, acredito eu, que antecipadamente, mas elas já estariam previamente aceitas. Diferente daqueles empregados que não quiseram se filiar ao sindicato, que simplesmente faziam parte daquela entidade de classe, por conta do enquadramento do seu empregador. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, houve uma alteração. Com relação à contribuição assistencial, propriamente dita, o empregado que não aceitar essa contribuição, o recolhimento dessa contribuição, passou a ser obrigado a fazer essa carta de oposição. Sem o protocolo que é definido pelo sindicato de como vai ser feito, sem essa carta de oposição, entende-se que ele aceita que a contribuição seja descontada do seu salário. Sim. Então, assim, se, por exemplo, o trabalhador esqueceu ou se ele não manifestou, ele vai ser cobrado, né? Exatamente. E, assim, o que... Voltando até o começo ali da diferença das duas contribuições, né? Essa carta, ela serve para os dois tipos de contribuição, é isso? Não, não. O que acontece? A contribuição sindical, que é recolhida na competência de março, ela é relacionada à competência de março, ela continua tendo previsão na CLT e ela determina que, com a prévia autorização do empregado, é que ela poderá ser descontada. Essa é uma. Essa permanece da forma como já estava previsto com a reforma trabalhista. A discussão está na contribuição assistencial, que é uma outra contribuição, ela também serve para o custeio do sindicato em si, né? Mas ela tem mais um cunho de negociação, ela tem mais um cunho de manutenção do sindicato e das atividades de assistência que o sindicato presta ao trabalhador. Vai muito além da contribuição sindical de março, que é, além de ser mais abrangente, ela é dividida entre sindicato, confederação e federação. Entendi. Então não é só o sindicato que recebe a contribuição sindical. Exato. Entendi. E um outro tema aqui que eu não vi ninguém comentando, ou seja, se teve alguma mudança, que é a questão da contribuição assistencial patronal. Como que está essa questão? Quem paga isso? Como funciona? A contribuição assistencial patronal, ela não foi tratada no acórdão. Entendi. Então não sabemos se essa mesma decisão valeria, a carta de oposição e tudo mais, valeria também para os empregadores. Porque o foco da decisão do Supremo Tribunal Federal foi com relação à contribuição assistencial dos empregados. Entendi. Então ainda pode ter novidades quanto a isso? Podemos. Podemos ter novidades. E Ju, qual que é a postura do empregador contra essa contribuição? Ele decide alguma coisa? Como funciona isso? Qual o papel dele? O que é muito importante é não ter o sindicato como vilão. Não é porque a contribuição sindical está sendo cobrada que ela só vai trazer malefícios. Então, entendo que a figura do empregador nessa questão é analisar a convenção coletiva, pontuar aquelas situações que são mais específicas com relação ao prazo de oposição, a forma como o empregador vai fazer essa oposição, se vai precisar entregar a carta diretamente ao sindicato ou, de repente, para o departamento pessoal da empresa. E muito importante, o empregado tem que analisar, ele tem que conhecer o sindicato, tem que conhecer a convenção coletiva, ver quais são os benefícios que ele vai ter tendo o recolhimento dessa contribuição assistencial antes de se opor. Sim, com certeza, porque é uma questão que esse entendimento, ele traz para o empregado essa questão de, tipo, será que vale a pena? O que funciona? O que não funciona? Porque eu acho que a maioria das pessoas tem isso assim, não, se vai ser descontado, eu vou... Eu não quero. Não quero. E às vezes não conhece nem o que está sendo apresentado. Então, eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, que é o empregador apresentar isso para o empregado e o empregado realmente procurar conhecer, né? Exatamente. Essa filiação ao sindicato é um papel muito importante. É uma decisão muito séria. Então, eu entendo que, com relação ao empregador, ele deve sempre deixar que o empregado escolha. Se ele quer se associar ao sindicato, ter esse desconto em folha, sabendo quais são os benefícios que ele vai ter direito, né? Então, não é o empregador decidindo pelos seus empregados ou forçando uma associação ou uma desvinculação ao sindicato. Ele deve esclarecer e deixar que o empregado faça essa decisão. Ele faz essa ponte para que o empregado conheça tudo o que está acontecendo, isso? Exatamente. Muito bom. E qual que é a importância do sindicato para o trabalhador e também para o empregador? Veja, o sindicato, ele tem uma figura importantíssima na sociedade em si, né? Ele tem o reconhecimento pela Constituição Federal, ele representa o empregado e os empregadores, ele determina e define direitos que, de repente, a legislação não trouxe e que ele entende que é importante, inclusive, ele pode representar os trabalhadores em ações judiciais. Entendi. Fazendo o papel de principal litigante numa ação judicial. Então, não é porque existem contribuições sindicais que nós vamos esquecer a figura dos sindicatos. Sim. Infelizmente, nós temos sindicatos que só aparecem, só resolvem mostrar a sua representatividade no momento da cobrança das contribuições. Entendi. Mas, cabe ao empregado, cabe ao empregador também ser o fiscal. Sim. E quando existe algum poder que está sendo além do esperado ou quando o sindicato tem alguma postura antiética, o Ministério Público do Trabalho, assim como o Ministério do Trabalho, eles podem tomar a frente através de denúncias e tudo mais e verificar o que está acontecendo. Mas, o que é muito importante deixar claro é que os sindicatos não são vilões. Eles estão auxiliando na manutenção e na garantia de direitos. Isso porque a Constituição trouxe esse poder a eles, deu essa garantia a eles. E é legal essa questão que você falou, que eles estão sendo observados, digamos, por outros órgãos. Eles estão sendo fiscalizados. Que aí também traz para o trabalhador e para o empregador uma tranquilidade, assim, né? Uma segurança. De entender o que está acontecendo ali. Muito legal. Ju, então assim, depois da reforma trabalhista, em 2017, os sindicatos passaram a receber menos dessas contribuições, é isso? Exatamente. Então, a partir da reforma, aquela contribuição que era obrigatória em março, falando da contribuição dos empregados, ela passou a ser opcional e exigida dos empregados que manifestassem o interesse em contribuir por escrito. Então, era um direito que existia hoje e amanhã deixou de existir. Então, os sindicatos perderam uma receita muito grande e da noite para o dia. A contribuição assistencial, ela sempre foi discutida. E ela sempre foi exigida, inclusive, esse era o posicionamento anterior do TST e do Supremo Tribunal Federal, de que ela só poderia ser exigida dos empregados filiados, associados, né? A reforma, ela foi muito discutida exatamente por isso. Porque ela tirou a receita dos sindicatos. Mas ela também trouxe ao trabalhador a possibilidade de conhecer o sindicato, de saber qual era o grau de representatividade dele e decidir, sim, pela contribuição ou não. Dá uma autonomia, né? Exatamente. Muito bom. E, Gil, qual que é o conselho que a gente poderia dar para esses trabalhadores, né? Que estão aí em dúvida se eles vão fazer a oposição ao pagamento ou não. Qual que é a dica que a gente dá nesse caso? Conheça a sua entidade de classe. Conheça o seu sindicato. Conheça a convenção coletiva, o acordo coletivo. Verifique se o sindicato realmente está cumprindo com todas aquelas exigências que a Constituição Federal traz. Se ele realmente está representando o trabalhador da forma como deveria. Dê um papel ativo ali, né? Exatamente. A partir do momento que ele se sente assegurado, se houver, então, né, essa contrapartida do sindicato, a contribuição sindical, assistencial, ela não é um malefício. Ela não é um prejuízo. É realmente uma contribuição para que as coisas melhorem. Exatamente. Muito legal. Ju, que conversa esclarecedora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter liberado um espacinho na sua agenda, que eu sei que é corrida, para estar aqui com a gente e esclarecendo tantas coisas para os nossos ouvintes. E também para mim, eu aprendi muita coisa nesse episódio. Eu que agradeço. Espero ter ajudado realmente a entender um pouco mais como funciona o papel do sindicato, como funciona a contribuição sindical e estou sempre à disposição. Novos episódios. Com certeza a gente vai fazer esse convite de novo. Combinado. Muito obrigada, Ju. De nada. Bom, pessoal, o Eco Tributário de hoje fica por aqui. Mas na próxima segunda estaremos aqui novamente. Até lá e tenha uma ótima semana. Lembrando que você pode ouvir esse programa e todos os anteriores no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de streaming, no Spotify, SoundCloud, Deezer e Amazon Music. E siga a Econet nas redes sociais e ative as notificações para ficar por dentro dos conteúdos que postamos diariamente e também para ser avisado quando sair novos episódios do Eco Tributário. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Você ouviu o Eco Tributário, seu podcast com as novidades mais importantes que aconteceram na última semana, nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Um oferecimento, Econet Editora. A informação por completo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto